Olá, bom dia pra você. Ministério da Educação lança cronograma de mudança no ensino médio a partir de 2022. Brasil antecipa a entrega de mais de 8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. E veja ainda as últimas informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que segue internado em São Paulo. Quinta-feira, 15 de julho de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fortes dores abdominais. Vamos a São Paulo, então, conversar com o repórter Dimas Soldi, que tem mais informações sobre a saúde do presidente. Dimas, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia pra todo mundo. Eu estou aqui na frente do Hospital Vila Nova Estar, onde o presidente segue internado desde ontem à noite. Ele foi diagnosticado com obstrução intestinal. Em boletim médico divulgado na noite de ontem, a equipe médica descartou, por enquanto, qualquer intervenção cirúrgica. E o presidente receberá tratamento conservador à base de medicamentos e de procedimentos não invasivos. O presidente chegou aqui nesta unidade na noite de ontem, por volta de 7 horas da noite, depois de ter passado o dia internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde passou por exames e alguns procedimentos. O boletim médico é assinado pelo médico Antônio Luiz Macedo, cirurgião-chefe, e sua equipe. Não foi informado por quanto tempo o presidente Jair Bolsonaro ficará internado por aqui. Ontem, em coletiva no Palácio do Planalto, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, comentou sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Vai ser submetido a testes, para ver se é necessário a cirurgia de emergência ou não. Vai com o doutor Macedo, que é o médico dele, desde a época da primeira facada, que ele vem tendo decorrências. Já são mais de três cirurgias que ele já teve e talvez precise da quarta cirurgia. E tem mais vacinas contra a Covid-19 chegando ao Brasil. Até o fim deste mês, serão entregues 40 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações. Em agosto, outras 60 milhões. O Brasil conseguiu antecipar a chegada de 8,8 milhões de imunizantes da Janssen e da Pfizer para julho. A informação é do ministro da Saúde, que em audiência na Câmara dos Deputados, lembrou que só para este mês, o Programa Nacional de Imunizações vai entregar 40 milhões de doses. Em agosto, outras 60 milhões. Acelerar a campanha de vacinação é a chave para conter o caráter pandêmico dessa doença. Só nesta quarta-feira, foram entregues ao Programa Nacional de Imunizações 800 mil doses da Coronavac e quase 925 mil da Pfizer. O governo vai enviar ainda, nas próximas 48 horas, aos estados e ao Distrito Federal, 4 milhões de doses da AstraZeneca para reforçar a imunização de pessoas que moram em regiões de fronteira. E para incentivar a vacinação, Marcelo Queiroga, que é médico, vacinou no Distrito Federal os ministros da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, das Comunicações, Fábio Faria e da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Os resultados vocês já veem, né? Diminuição do número de casos, menor pressão sobre o sistema hospitalar e a redução dos óbitos. Momento Saúde Vamos ver agora aqui no telão como está a vacinação pelo Brasil? Olha, até agora foram distribuídas a estados e municípios 153 milhões 285 mil 832 doses de vacinas. Dessas doses, 118 milhões 879 mil 312 foram aplicadas. 86 milhões 578 mil 473 brasileiros tomaram aí a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única da vacina ultrapassa aí 32 milhões 300 mil brasileiros. O governo prevê crescimento para a economia brasileira de 5,3% em 2021. O dado faz parte do boletim macrofiscal divulgado nesta quarta-feira. O boletim também informa que por conta do reaquecimento do setor econômico, a inflação oficial do país deve fechar este ano em 5,9% acima do teto da meta definida pela equipe econômica. A economia brasileira deve crescer neste ano 5,3%. A projeção é do boletim macrofiscal, divulgado nesta quarta-feira. A nova estimativa é maior do que a de maio, que indicava crescimento do PIB de 3,5%. Segundo o Ministério da Economia, os dados revelam que o avanço é mais positivo na atual recuperação do que em outras recessões do passado. Para o secretário de Política Econômica, Adolfo Saquicida, a continuidade das reformas, o aumento de investimentos privados e a poupança estão entre os fatores que explicam a retomada. Isso é resultado de uma política econômica muito bem basada em consolidação fiscal e reformas para o aumento da produtividade. Propostas aprovadas no Congresso, como a capitalização da Eletrobras e a concessão de 30 ativos da área de infraestrutura para a iniciativa privada, também contribuíram para a recuperação, segundo o estudo do governo. O boletim ainda destacou a volta do crescimento nos setores de serviços e na indústria, com geração de empregos. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, entre janeiro e maio, mais de um milhão de novas vagas foram geradas no país. É mais um motivo para nós insistirmos na agenda de reformas econômicas. Quanto mais rápido e de maneira mais consistente avançarmos na agenda de reformas econômicas, mais rápido teremos melhores resultados econômicos. Já a projeção para a inflação oficial do país, o IPCA, é de fechar 2021 em 5,9%, acima do teto definido para este ano, que é de 5,25%. O grupo que mais impactou o IPCA até o momento é o de segmentos monitorados, como o de combustíveis e energia elétrica. Segundo Adolfo Saxida, a crise hídrica e as bandeiras tarifárias nas contas de luz são as responsáveis pelos aumentos nestes setores. A inflação está sendo um fenômeno em todo o mundo. Quando você olha os Estados Unidos, você olha outros lugares do mundo, a inflação está em elevação em todos os locais do mundo. Um estudo do Banco Central mostra que as cooperativas de crédito estão cada vez mais presentes na hora de emprestar dinheiro aos brasileiros. Uma associação de pessoas sem fins lucrativos com o objetivo de oferecer crédito a seus associados. As cooperativas de crédito têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. De 2016 a 2020, a carteira de crédito do setor saltou de R$ 95 bilhões para quase R$ 229 bilhões. Isso representa 5,1% do total do sistema financeiro nacional. O número de associados também cresceu, chegando a R$ 11,9 milhões em dezembro de 2020. Um aumento de 9,4% em relação a 2019 e de 42% em relação a 2016. Do total de associados, R$ 10 milhões são pessoas físicas. As instituições financeiras cooperativas, elas podem hoje oferecer para os seus usuários todo e qualquer produto que é permitido para uma grande instituição universal de varejo. Falo dos grandes bancos públicos e privados. A cooperativa oferece para os seus usuários soluções mais em conta em termos de precificação. A principal modalidade de crédito oferecido pelas cooperativas em dezembro de 2020 foi o crédito rural, com quase 37% do total. Em seguida, vem os empréstimos pessoais, com 30% de participação na carteira. As cooperativas são mais fortes, principalmente nas cidades pequenas do país. Uma das características de cooperativa é relacionamento com o cliente. É o cliente se sentir à vontade, não se sentir intimidado. É a probabilidade dele receber crédito ser maior no caso de uma cooperativa. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou que o relatório do Tribunal de Contas da União sobre o edital para o leilão do 5G será votado em 18 de agosto. As próprias empresas de telecom têm nos garantido que as obrigações de edital, que é colocar nas 27 capitais, até julho do ano que vem, estão mantidas. Inclusive, podemos ter até o final desse ano já algumas capitais com 5G estandar longe funcionando. O Ministério da Educação lançou o cronograma de mudanças do ensino médio no país já a partir do ano que vem. A nova organização do ensino médio brasileiro amplia a carga horária de 2.400 horas para 3.000 horas. As disciplinas integradas em quatro áreas do conhecimento vão permitir que o aluno escolha o que fazer de acordo com o interesse, projeto de vida e de carreira. Nós já investimos nesse projeto novo mais de 70 milhões às secretarias de educação para a readequação dos seus referenciais curriculares e para a formação dos profissionais de educação. O novo ensino médio começa a ser implantado em todo o país já no ano que vem, mas de forma escalonada. O MEC selecionou 4 mil escolas públicas para iniciar o projeto piloto e liberou recursos financeiros para dar início às primeiras ações. A ideia é que em 2022 seja implantada a primeira série do novo ensino médio, em 2023 a segunda série e completando o ciclo das três séries em 2024. Nas próximas semanas, o MEC lançará um novo programa de fomento à implementação dos itinerários formativos, de modo a promover o apoio técnico e financeiro às escolas de ensino médio via programa Dinheiro Direto na Escola. Mais de 34 milhões de estudantes recebem todos os anos os livros didáticos do Ministério da Educação. As 430 toneladas de livros distribuídas pelos Correios vão chegar ao destino por meio de rotas marítimas e fluviais. Mesmo com o litoral tão extenso e tantos rios navegáveis, apenas 11% do total de cargas que circulam pelo Brasil chegam aos seus destinos pelo transporte aquaviário. A navegação entre portos do próprio país é chamada de cabotagem. Esse sistema começou a ser testado este ano pelos Correios por ser mais barato, eficiente e seguro. Uma simples barcaça consegue levar o mesmo que 15 vagões de trem cheios, ou 58 carretas lotadas. A gente já chegava ao Brasil inteiro, mas agora a gente vai chegar com mais qualidade, vai chegar com menor custo, mais eficiência energética, a gente vai ter menos dano à carga. Quando você manda carga, por exemplo, para o norte, você tem estradas que têm alto índice de roubo de carga. Pelo transporte aquaviário, isso reduz praticamente a zero. A carga escolhida para o teste é de livros didáticos. Mais de 34 milhões de estudantes em todo o país vão receber o material. O Correio, que nos anos 70 usava até a tração animal para chegar nos lugares mais remotos, agora em curta distância com a cabotagem. É uma escolha estratégica, né? A gente tem que testar o modelo. Por que os livros didáticos? Porque é uma operação sazonal. Então eu consigo isolar a operação do resto da operação dos Correios. Ao todo, são 430 toneladas de material do Programa Nacional do Livro Didático, transportados pelos Correios, que vão desembarcar nos portos de Salvador, na Bahia, Suape, em Pernambuco e Manaus, no Amazonas. A gente entende que vai ser muito positivo, tanto por causa da segurança que a cabotagem traz, né? Como também por essa eficiência. Então a gente tem um grande volume de material sendo transportado de uma única vez. E essa coisa do impacto também ambiental. É isso. O Brasil em Dia fica por aqui. A qualquer momento, na nossa programação e nas nossas redes sociais, notícias sobre o estado do presidente Jair Bolsonaro. Até mais. Legenda Adriana Zanotto